E aí pessoal, e aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcon, continuando aí o detonado do GTA 4, vídeo hashtag, vídeo hashtag 68, vamos junto aí o detonado, pedi a vocês já deixa o like agora no início para dar aquela moral, beleza? Bora! Galera, tem um ícone aqui, parece assassinato, vamos... vamos dar uma olhada aqui, o que que seria? Parece um telefone público. Controle de migração. Nico Bellic, eu sei quem você é, irmão. Você está por algum dinheiro. Só como todo mundo em esta cidade. Qual é o seu negócio? People come to me when they need something handled. I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? I get you. When you've taken care of something for me, call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that. I only talk business on a hard line. Go to Alderney City. The target you require is on top of the booth tunnel. Temos que... parece que é contrato de assassinato, né? Uma sniper. Amanador. Bem, tem uma arma aqui dentro. Show de bola. É de ferro, de ferro é ótimo. Vou pegar um taxi ali rapidão. Vou de taxi, né? Vou de taxi! Você sabe! Posso roubar seu carro? Não, velho. Eu não quero. Ah, eu não queria roubar o carro do cara. Pode pegar seu carro de volta. Vamos, eu quero sair daqui antes de 50. Parando uma ruazinha ali antes ali. É muito bom de você. Um heliporto. Por que que tem um heliporto? Será que eu tenho que matar o cara que tá lá, velho? Ah, entendi. Diga ao cliente que eles não precisam de se preocupar. Diga ao meu lado. Vou de taxi. Agora estou trabalhando assim. Estou trabalhando de taxi. Facilita mais a nossa vida. Posso usar o seu veículo em um momento? Assassinar os caras ali, né? Estou trabalhando assim. Estou trabalhando assim. ainda em para todos o caraca essa moto deu uma pula ali que eu não entendi nada eu tô com essa moto e e e e e e Chorou já, falta o outro agora Caraca, não ia fazer o correr atrás, serão Serão que ia fazer o correr atrás, rapidão Rapidão, velho, nossa Vai, carro O carro da polícia até aqui nos Estados Unidos é uma merda, ele demora a ligar A polícia quer quebrar ele, olha lá, está trocando tiro com a polícia, olha Essa morte é minha, beleza? Os meninos estão mortos Eu vou pegar o nosso pagamento, contacte-me na linha de fora, para mais trabalhos O que é que tem pra gente aí? Ei, você tem algum trabalho para mim? Eu tenho um cliente com o carro Você vai ter o seu valor normal, para ajudá-los com isso Tem algum calor aqui, o objetivo está na polícia em Lettswood Nossa, perto da polícia É um churro de estacion? Uma churro de estacion? Perto, tem um negócio de policial É, preciso de um taxi Valeu, pode ficar com o troco Valeu, pode ficar com o troco Só saindo mano Olha lá o cara mano Sai policial, oh, dá um tempinho Isso é louco Isso é louco Isso é louco Pode dar para a isca de peixe Já era Estou tão furado, dá nem para conhecer quem é mano Não, quebrei os quatro, valeu Isso é um, Messias O que é isso? Mãe! This city is kidding por my nerves. Don't be stupid. Come on, now. Eu não vou te matar, eu não vou fazer o que é isso. Me desculpe, mas eu fiz isso. O que? O que? Eu vou te encontrar, assalto. Toma esse fio da mãe. Não te bala ele me prender. Ah, mãe! Subjeto. Fale. 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 Transfer superior, eu não vou pegar agora. Para troll, pelo amor de Deus. Muto ladrão pra esse jogo, mano. Sobe filha da mãe Secarem LCCD, get out of the ground! Place your hands behind your head! LCCD, freeze! . 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 Certo! Acertou! Achei uma bombinha. O que está acontecendo com essas pessoas? Caraca, eu não tiro, velho. Vou chegar no sapatinho. Valeu, valeu, filhão. Acabar com o objetivo. Esse vai ser fácil, brother. Pronto. Tá lá, filhão. Quebrei ele e ainda quebrei mais dois lá de bônus para você, beleza? Aqui estamos, então. Caraca, esse motorista é muito barbeiro, velho. Vai lá, vai lá. Vou usar Sniper. Eles estão em cima, velho. Eles estão aqui em cima, mano. Coladinho comigo vai ser 12, né? Tem mais dois para contar a história aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vão! Toma! Vão uszinhos. E aí Que coisa ter essa minha nada E aí Vai facilitar a minha vida ou vai dificultar? Opa! Vai facilitar ou vai dificultar? Você vai dificultar, né? Com certeza, né? Hoje é seu dia de sorte, filhão! Bora, filhão! Desce daí! Não vale a pena vocês morrerem por dinheiro! Vocês não vão para o céu! Não vale a pena! Entrega o chefe de vocês aí, se desce, tranquilão! Só quero um só! É você ou eu! Pronto! Pronto! Seu amiguinho já está descansando! Então eu não vou dizer em paz porque ele não teve uma morte violenta, assim por dizer! Agora eu vou descer esse ferro velho aqui! Não tem jeito! Não joga com a janela! Muito obrigada! Não tenta ser um cara difícil! Vamos, eu sou americano! Pronto! Não quero roubar seu taxi não, mas tem que pegar o... ...a comitiva lá, né, filh? Já era, filho. Quebrei. Quebrei, filho. Foi muito rápido. Ah, tem que acertar o alvo. Acertei o alvo, pô. Obrigado, cara. Ah, mãe, me deixou a pé, velho. Caraca, como assim? Não tem nenhum carro na rua, brother? Ah, o jogo trollou agora. Olha aí, velho. Não tem nenhum carro na rua. Ah, o jogo trollou, brother. O único carro que tem na rua é um carro de corrida. Não, esse carro é meu. Ah, eu tô no meu apartamento lá. Será que quando eu for jogar lá, eu vou ter que botar de volta no apartamento. Se não, quando eu for jogar... Nossa, velho. O único carro que tem na rua é o meu carro. Como é que pode? Caraca, o jogo trollou bonito, hein? Se eu não tivesse guardado aquele carro ali... Eu vou morrer. Eu vou morrer. Você é meu agora, jovens. Caraca, o jogo. Caraca, o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Colaborei-me, jovens. Não se torne o meu carro. Não se torne o meu carro. Isso é par da! Ah! Ah! Cala ai queexplosos devemucê-lo. Caramba, polícia pra caramba, vai! Nossa, ainda bem que eu tô carro de veloz hein, curaram meu pneu, olha só mano, olha só mano, tá me trolando então não, perdi meu carro, brother! Caramba, ainda bem acertaram o tiro mano, como assim, agora tem carro na rua pra caramba agora tem carro pra zoar pra caramba velho! Foi! Oakline and Sinkia, mais um trabalhinho hein galera! Olha aí mano, como assim? Deixa eu fazer um lanche pra encher o sanguinho aqui! Bora filha, me dá um hamburguer aí! Tá lá em cima né mano? Wow! Oh puta! Oh meu amor! 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 Um carro treinando um karatê aqui, ó! Vamos lá! Entrando no Karate aí! O cara está muito longe! Vou errar o tiro com certeza! E vai escapar! Vamos lá! Aí! Aqui já dá para pegar! Não era o cara! Está de sacanagem! Tem algum capanguinho! E aí! Caraca! Eu esmaguei ele! Ei! Ok! Não tem problema! Muito obrigado! Não tem problema! Porquê me, amigo! Você deve me dar a sua cabeça! Você deve me dar a sua cabeça! O que é isso? O que é isso? Eu estou me assustando! Fala! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou arrepender o f*** de ar! é filhão você vai escondido em cima? é mas quer dificultar minha vida na mão, é sério o cara morreu na garagem aqui, caraca morreu muito feio ele não quer facilitar minha vida, esse morreu muito feio esse cara morreu muito feio vou tentar buscar o outro agora quebrar de sniper, tem que nem saber ele vai meter a cara não vai, ele tá aí ó, ele não vai facilitar minha vida nunca e aí filhão, 10 mil na minha conta já falta só você eu ainda não vi esse cara aqui velho nossa mano meu endo desse negócio é completo você fez bem, irmão saiu muitos filhos da minha mesa, não posso te usar mais um homem perdeu o gosto com esse tipo de trabalho depois de um tempo eu não posso correr esse risco com um parceiro eu entendo isso não é o tipo de coisa que você quer desenvolver um gosto fique tranquilo, irmão mantenha os seus sentidos alertos e você pode fazer retiração não muitos nesse jogo passaram essa linha até mais é isso aí galera, completamos todas as missões dos assassinos aí galera, muito obrigado, deixe nos comentários aí a opinião de vocês, beleza? e para os próximos vídeos, não perca os próximos capítulos, deixa o like aí tamo junto, valeu, fui! tchau tchau